Anualmente, o Jockey Club do Rio de Janeiro presta homenagem ao soldado brasileiro, pela passagem do 25 de agosto, data de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o patrono do exército. Neste ano, mais uma vez, a diretoria da casa prestou seu tributo ao exército, que compareceu ao evento representado pelo comandante militar do leste, general Catão e demais oficiais da guarnição do Rio de Janeiro. O ponto alto da tarde foi o grande prêmio Duque de Caxias. O Pário Quinto da tarde, foi vencido pela Egua Rope, montada pelo joque Dedo Arte, criação da fazenda Mondesir e propriedade de estude azul e branco. O Dedo Arte, que é o grande vitorioso dessa tarde, criou tanto a Egua do Caxias. Apenas para agradecer ao Jockey Club brasileiro, a pessoa do seu presidente, o doutor Luiz Eduardo, e a certeza de que este evento em que o exército brasileiro e seu patrono, o grupo de Caxias, estão homenageados, e é o ponto seguinte, como comandante militar do leste, eu agradeço a esta iniciativa, e tenho certeza que ela vai aproximar cada vez mais as boas de justiça. Muito obrigado a todos, parabéns aos vencedores da prova, e nossos cumprimentos em nome do exército brasileiro. Exército brasileiro, orgulho em servir.